Fala pessoal, tudo bem? Pessoal, primeiro eu queria agradecer as pessoas que me desejaram boa saúde no último vídeo, porque eu falei que eu fiz duas extrações de raiz aqui do dente. Obrigado pessoal pelo carinho, mas infelizmente, isso é uma coisa que eu acho que eu vou passar o ano inteiro, porque eu estou tratando vários dentes, fazendo limpeza, canal, extrações, essas coisas. Então, quase toda semana agora eu tenho consulta. Até porque era muito difícil conseguir consulta no Odonto aqui em São Paulo. Eu consegui, depois eles ficaram uns 3 ou 4 meses em reforma, aí agora quase toda semana eu tenho uma consulta. Então, esse é um sofrimento que infelizmente eu vou passar quase toda semana até eu tratar todos os dentes. Mas pelo menos eu estou sendo muito bem tratado, né? O SUS aqui parece um hospital particular. Os dentistas são bons, são gentios, eles tratam bem, com carinho. Muito bom, viu? Recomendo. Bom pessoal, algumas pessoas pediram para mim comentar sobre a morte do Daniel Mastral. Primeiro, meus pésamos à família, aos amigos, meus sentimentos, pela perda desse Daniel Mastral. O Daniel Mastral, pessoal, é um cara que eu não sei muito sobre ele. Eu sei um pouco, vendo um corte de vídeo aqui, outro ali, eu sei que ele foi no Vilela algumas vezes. Mas o que eu sei dele é que ele é um cristão, que parece que ele foi um ex-satanista, um ocultista, uma coisa assim. E depois ele decidiu se converter ao cristianismo. Nada contra, é a fé dele, é um direito dele. Eu não tenho nada contra pessoas que se convertam ou desconvertam. Para mim, cada ser humano é livre para ter a sua religiosidade. Agora, segundo a polícia, ele se matou. Foi um suicídio. Agora, há controvérsias. Aquele amigo dele, Vic Vanilla, que é satanista e tal, não sei o quê, ele fez um vídeo dizendo que ele não se matou, que ele não cometeu suicídio, que ele conhecia muito bem ele, que eles eram amigos, e que ele não acredita que ele se matou. Ele acha que ele foi assassinado, talvez pelas coisas que ele falava ou denunciava esses grupos que ele fazia parte antigamente, sei lá. Eu não sei qual a hipótese ou qual motivo teria que alguém matar ele, mas ele não acredita que ele foi assassinado. Por outro lado, tem uns cortes de vídeos dele no Vilela, mais antigos, onde ele mencionou que ele já tentou, ou pensou em tentar, em se matar numa outra fase da vida dele. Então, já mostra que ele tinha uma tendência ao suicídio. Ele falou para o Vilela, olha, estava numa fase ruim, não sei o quê, pensei em me matar, depois eu encontrei Jesus. Então, tem esses dois lados da questão. Por enquanto, eu fico com a versão da polícia, que a polícia está trabalhando com a hipótese, lembrando que é só uma hipótese de que ele tenha cometido suicídio. Se for, eu lamento, é uma pena que, mesmo ele tendo buscado uma fé religiosa, se ele não conseguiu lidar com a dor da depressão, até porque a depressão é uma coisa mais química no nosso cérebro, é uma coisa que afeta o nosso cérebro, até eu lamento que tenha chegado a esse ponto. Agora, do que eu posso falar do Daniel Mastral, pelo que eu vi ele falando no Vilela e outras coisas, me chamou a atenção uma coisa que eu acho muito estranha no cristianismo, que é assim, a pessoa se converter ao cristianismo é normal, eu não tenho nada contra. Se algum seguidor meu falar assim, pô, Ronaldo, eu decidi encontrar Jesus, vou seguir a fé em Jesus, não sei o quê, e quero voltar a ser cristão. Beleza, cara, não tem nada contra. Fé é de foro íntimo, cada um siga aquilo que acredita e que se sente melhor. E se a religião vai ajudar a pessoa a se tornar uma pessoa melhor, eu não tenho nada contra. Mas o que eu acho estranhíssimo, não só no Daniel Mastral, mas em outros casos que eu conheço, é que a pessoa, para voltar ao cristianismo, para seguir Jesus, ela tem que comprar o pacote todo. É o combo completo, sabe? Não basta só seguir Jesus e a mensagem de Jesus, que é o que eles menos seguem. Eles têm que seguir o combo completo com aquelas bobagens que as igrejas mentem. De preterismo, de besta, de apocalipse, de não sei o quê. Por exemplo, eu fui ver alguns cortes do Daniel Mastral no Vilela, era basicamente isso. Não, porque o anticristo já está entre nós. Porque o primeiro cavalheiro do apocalipse vai aparecer na França. Não, porque a besta já está se manifestando na Europa, não sei o quê, blá, 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 blá. Aí eu pergunto com todo respeito aos meus amigos cristãos. Quer dizer que para ser cristão, tem que acreditar nessas interpretações erradas da Bíblia cristã? No caso, o Novo Testamento? Vamos supor, eu, Ronaldo, eu vou virar cristão. Ó, pessoal, eu decidi que a mensagem de Jesus vai ser boa para mim. Eu, Ronaldo, vou me converter e aceitar Jesus. Quer dizer que eu tenho que aceitar, em vez de aceitar Jesus, eu tenho que aceitar a interpretação humana das Escrituras, que não passam de bobagens? E olha que eu estudo a Bíblia anos, não vai ter apocalipse, não vai ter nenhum arrebatamento, a besta já veio na Terra há mais de dois mil anos, o anticristo também já veio há mais de dois mil anos. Isso tudo é bobagem, pessoal. Então, quer dizer que se eu, Ronaldo, se eu fosse me converter ao cristianismo, eu tenho que comprar o pacote todo? É que nem aquelas TVs por assinatura, eu não posso pegar só os canais que eu gosto, eu tenho que pegar todos os canais. Tem que ter apocalipse, tem que ter volta de Jesus, tem que ter arrebatamento, tem que ter anticristo, tem que ter o combo completo. Então, isso, pessoal, eu acho lamentável, sabe, que a pessoa se torna cristã, eu falei, não tenho nada contra, repetindo, tá pra deixar bem claro, mas a pessoa, em vez de só seguir a mensagem dos evangelhos, de Jesus, da outra face, ajudar os pobres, fazer caridade, essas coisas, a pessoa tem que comprar aquele pacote de terrorismo que faz parte do cristianismo. Não é nem da Bíblia cristã, porque na Bíblia não tem nada dessas bobagens, mas faz parte do cristianismo que criou essas bobagens e perdura essas bobagens há mais de dois mil anos. Aí cria um terrorismo, sabe, na cabeça das pessoas, que por um lado eu acho até que é pior, porque a pessoa fica alimentando expectativas de coisas que nunca vão acontecer. Aí a pessoa entra com viés de confirmação. Teve um cavaleiro branco lá que desfilou na Olimpíada de Paris, a pessoa já toma aquilo como viés de confirmação. Olha lá, é o primeiro cavaleiro do apocalipse, eu sabia, o apocalipse vai acontecer agora na minha geração. Nasce geração, morre geração, nasce gente, morre gente, e não acontece nada, pessoal. Esse combo que eles compram é um combo de coisas que nunca vão acontecer. É só para deixar a pessoa presa ali numa falsa expectativa, no imaginário popular. É o mesmo que alguém prometeu aqui no meu canal, Ronaldo, eu vou te dar 100 mil reais no final do mês. Eu fico o mês inteiro esperando e eu nunca chego a esse dinheiro. É só uma expectativa falsa. Então eu não entendo por que a pessoa voltar a ser cristã, ela tem que pegar o pacote todo. Ela não pode estudar as escrituras que nem eu faço, mesmo sendo cristã, e falar, olha, eu creio em Jesus, mas eu não creio em arrebatamento. Porque eu estudei, aprendi até com o Ronaldo, lá no canal dele, analisando as escrituras, que o arrebatamento que Paulo fala era da época dele. Então não vai ter nenhum arrebatamento futuro. Não seria mais simples assim? E não é só o Daniel Mastral, né, pessoal? Tem pessoas aí, que eu não vou citar o nome para não ser elegante, mas que já tiveram problemas com drogas, e aí depois foram numa igreja evangélica, conseguiram sair das drogas, que é uma coisa muito louvável, muito bonita. Mas aí a pessoa compra o combo todo. De Apocalipse, Paulo, Besta, não sei o que. Eu digo, pra que é isso, gente? Se você acredita mesmo que Jesus te ajudou a te livrar das drogas, por que você não se apega só à mensagem de Jesus? O que está lá nos evangelhos? Principalmente Mateus, que na minha opinião é o mais coerente dos evangelhos. Dar outra face, ajudar os pobres, rezar no seu quarto, etc, etc, etc. Pra que tem que pegar esse combo apocalíptico todo, que só pode adoecer mais ainda a pessoa? Até porque essas coisas, pessoal, também podem causar esquizofrenia. Sabia que a pessoa fica acreditando em terrorismo, em coisas que não existem. Uma tempestade, um apocalipse que está começando, eu sabia que ia acontecer, o vento bateu uma porta, Jesus voltando, é um sinal divino, não sei o que. Isso vai adoecendo a pessoa mentalmente. Eu tenho um vídeo aqui no canal onde eu falei sobre doença mental. A gente também adoece mentalmente. Ainda mais quando a gente vai criando, acreditando em coisas que não existem. Isso é um tipo de esquizofrenia. Isso pode ter uma evolução, a pessoa pode começar a ver coisas, ouvir vozes, e a pessoa adoece mais ainda. Então, se a pessoa já tem um clínico, um diagnóstico de depressão, ou tem tendência a ter depressão, ou qualquer outro tipo de doença mental, a pessoa, em vez de melhorar, a pessoa acaba piorando. Em vez de evoluir, a pessoa acaba regredindo. E essa evolução pode evoluir para uma esquizofrenia, ou algum tipo de transtorno mental. Porque a pessoa não vai aceitar só Jesus e a mensagem dele, que seria muito legal, não tem nada contra. Até ajuda, se quiser. Agora, a pessoa vai aceitar um combo de mentiras. Um combo de coisas que não estão na Bíblia. E, mas nem Apocalipse. Apocalipse já aconteceu dois mil anos atrás. Apocalipse não é um livro para o futuro. Ele é um livro para o passado, inclusive. Eu já provei aqui no canal para vocês. Mas a pessoa acredita em todas essas bobagens, aí a pessoa acaba perdendo foco, energia, e até estressando a sua mente com coisas que não vão acontecer. Então, eu lamento, sabe? Eu não sei até que ponto esse tipo de fator pode ter influenciado. o Daniel Mastral. Não conhecia, não sei nada da vida dele. Estou falando aqui de modo meio genérico, tá? Mas eu lamento. Eu espero que a família tenha conforto, saiba superar esse luto. Infelizmente, é uma coisa que a família vai ter que passar. E aos outros que seguem o canal, eu digo isso. Principalmente aos cristãos. Se você é cristão, ou vai voltar a ser cristão, ou voltou a ser cristão, eu não tenho nada a ver com isso. Não tenho nada a conta. Mas lembra disso que eu estou falando para vocês. Você pode seguir Jesus, sim. Mas não precisa seguir o pacote completo. Essas bobagens que as igrejas pregam por aí. Você pode ser um cristão, pegar a mensagem de Jesus, mesmo sabendo que não vai ter arrebatamento, que não vai ter apocalipse, que não vai ter besta, que não vai ter anticristo, que não vai ter nada disso. Ah, eu sigo Jesus, porque Jesus já veio para a gente ter modelo de vida cristã até o fim da vida. Beleza. Apocalipse, essas coisas, eu não acredito. Beleza. Sejam, pelo menos, cristãos coerentes. Porque a partir do momento que a pessoa envenena a sua mente com essas bobagens, sinceramente, a pessoa pode acabar adoecendo e pode ser pior do que quando a pessoa estava antes, sem ser cristã. Tá bom? Fica uma dica, uma reflexão aí para todos. Então aí, pessoal, este primeiro vídeo aqui é só uma reflexãozinha, tá? Quem gostou, dá um like aí, você vai ajudar a aumentar a atividade, o alcance do canal, tá bom? Comente o que vocês acharam. Obrigado a todos aí que assistiram. Paz a todos. Tchau.